Salve Esmeralda! Muito bom dia! Como está? Estou bem, graças a Deus! Muito bem! Que bom que você pôde vir falar conosco hoje! Sim, claro! Porque nós agora precisamos falar, não? Muitas perguntas, muitas dúvidas referentes ao povo cigano. Que bom que hoje você pôde vir falar comigo, viu? Sim, sim! Nós temos muitas mensagens para passar, não? Sim! O som está bom? Está ótimo! Ah, sim! Que bom! Estou muito feliz! Vamos começar! Vamos! Vamos começar! Esmeralda, você quer... Ah, sim! Perdão! A senhora quer que eu... Já posso começar perguntando? A senhora quer passar alguma mensagem inicial para o trabalho? Podem experimentar! Perfeito, então! Qual seria, digamos assim, a função principal da falange de ciganos e das ciganas? Claro! Nós somos muito esotéricas, não? Então, trabalhamos com pedras, trabalhamos com as cartas, trabalhamos com muitas coisas, não? E também tem coisas mais esotéricas e das ciganas e das ciganas, não? E também tem alguns gitanos que trabalham também na esquerda, não? Tanto na esquerda como na direita, não? Então, é muito importante ter isso, porque há bobagiras que são ciganas, não? Então, é muito importante ter este ambiente. E nós também trabalhamos também com o futuro, sim? Sim. Às vezes, temos o ritmo de vocês, não? Então, há muitos trabalhos dentro da linha e tal. Entendi. Mas, quanto a essa questão de ver o futuro, imagino que não seja tão complexo, pois vocês vivem na temporalidade, ou seja, vocês podem estar passando isso, mas como é permitido passar isso para alguém? Ah, sim, claro. Nós só passamos, não? Quando é permitido, claro. Não há, como posso dizer... Merecimento? Sim, sim, perfeitamente, senhor. Então, nós só falamos do futuro quando você precisa disso, não? E isso geralmente ocorre, não só quando a esmeralda, por exemplo, vou usar o exemplo da senhora, se encontra incorporada aqui com o seu menino no caso, mas também com qualquer jogo que ele possa estar fazendo, seja num baralho ou qualquer outra forma de adivinhação que ele tiver. Perfeito, perfeito, perfeito. Ele tem as cartas também, não? Então, sempre estou ao lado para ter certeza, não? De que o jogo está bom, sim? Então, nós temos muitas coisas, muitas coisas, muitas cartas, sim? E tudo isso, não? Sim. Ela falou que, Kitana, há pouco tempo que está em Umbanda, não? Tem, eu acredito, por favor, a senhora me corrija, se eu estiver errado, que devido a necessidade de várias falanges de trabalho, a Umbanda se adequou a receber todas, por exemplo, a senhora da falange de ciganos, falange de druidas, cangaceiros, como agora está aparecendo na Umbanda, e algumas outras que ainda estão por vir. Sim, mas são somente de roupagens, não? Sim. E conforme essa necessidade, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade quanto à questão de aceitação. Sim, por suposto. Justamente porque há muitas pessoas que estão, como posso dizer, presas, não? Sim. E suas convicções, e seus credos, não? Então, a Umbanda também entende muito disso, dogmas, de credos, não? Que, 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 somente, não vai alinear em nada. Tendo em vista isso, a senhora já, de uns tempos pra cá, conforme toda essa mudança que está acontecendo, a senhora já tem percebido uma melhor aceitação, digamos uma, posso usar a palavra evolução, relacionada a algumas pessoas e a Umbanda, quanto à aceitação? Sim, porque justamente, não? O mundo necessita de tudo isso, desta reforma, não? De coisas novas. Então, por exemplo, a falange gitana não era tão aceita há mais ou menos 20 anos atrás, não? Hum, hum. É porque muito se confunde com mistificação do médium. Eu estava conversando com o Samuel, ele me falou também quanto à questão de uma língua antiga, que, pra alguém acreditar, teria que chegar o cigano falar nessa linha, nessa linguagem antiga. România, isso. Perfeitamente. Aí, mas aí fica aquela dúvida, quem é que vai entender um atendimento, quem é que vai receber e conseguir compreender um atendimento em România? Sim, senhor. Então, nós temos que falar mais ou menos da língua, para ter o mensagem claramente, não? Sim, é verdade. Embora isso gere confusão em algumas pessoas, é o lógico, por assim dizer, Esmeralda. Sim, perfeito, senhor. Por exemplo, em minha vida antepassada, vivi em Espanha, não? Com um bando de gitanos. Olha, que legal. Que bom que a senhora pode compartilhar isso com a gente. Então, nós falávamos tanto espanhol como gitanos, sim? Como a língua gitanos. A palavra, por exemplo, para bando, sim? Como vocês falam, bando, sim? Sim. Em România é companhia. Olha, que legal. Então, depois, encontrei a minha companhia e o astral também. Mas, entrando nesse mérito um pouco, como a senhora falou que na sua outra vida, a senhora foi cigana, para trabalhar na falange de cigano não é obrigatório que a pessoa tenha sido cigana em outra encarnação. Não, senhor, não. Mas tem que ter uma conexão, sim, com a falange, não? Sim. Padrões de vibrações que se assimilam, que se assemelham e que têm afinidade. Sim, senhor. E uma coisa que nós gitanos falamos muito é de liberdade. Liberdade? Sim, perfeitamente. A senhora pode entrar um pouco mais nesse mérito? O que a senhora quis dizer com isso? Ah, sim, senhor. Aceptar as pessoas, não? Aceptar como são. Ah, sim. Olha que interessante. Não seria uma questão de você poder, digamos assim, apenas ser solto, digamos assim, não ter, digamos assim, uma raiz fincada em algum lugar, mas também questão de aceitação. Não, sim, claro. Por que os seres humanos, não? São muito... Há muitas coisas, há muitos pensamentos, não? Que não são boas. Não pode falar para você, você está errado, não? Sim. Tens que caminhar. Não, não, não é isso. Não, a ideia não é isso, não? Mas a liberdade é ser o que é, sim? Sim. E respeito de tudo, não? E respeito por a natureza também, não? Então, se nós somos reitanas, hablamos muito disso. E, tendo essa ideia de que a questão do povo cigano trabalha muito com a liberdade, com a aceitação, com o universalismo, por assim falar, quando alguém vai conversar com a Esmeralda que é preso a muitos, digamos assim a muitos dogmas, tanto espirituais quanto pessoais como que a cigana trabalha? como que a cigana procede para tentar auxiliar aquela pessoa? Ah, sim senhor falando, não? porque nos gosta de falar também então vamos falar vamos, como se diz vamos sorrir porque a vida é muito corta e também a nós gostamos muito da alegria então temos um pouco de alegria para as pessoas um pouco de liberdade e também um pouco com a conexão das forças da natureza e também uma coisa que nós gritamos e falamos muito é justamente, filho não somente a liberdade mas como o mundo é muito grande para ser egoísta sim? sim, é verdade às vezes a gente passa passa em branco passa desapercebido essa concepção de como o mundo é grande e a gente vive, digamos assim num mundo fechado e assim perfecto perfecto, senhor então também faz parte da consciência ter ter um pensamento que tem o todo porque imagina quantas religiosas sim fazendo muitos trabalhos que a Umbanda não faz é verdade sim e que por exemplo os budistas os católicos às vezes fazem trabalhos que a Umbanda não faz sim então o respeito por todas é muito importante e eu sei que já acontece mas eu preciso perguntar isso porque muitas pessoas ainda tem essa dúvida Esmeralda como é o seu trabalho em outras religiões? aqui eu tenho a oportunidade de conversar com a senhora em outras religiões ah, eu falava muito intuitivo muito energético porque como pode dizer senhor as pessoas conhecem de modo muito distinto então nós temos que falar muito com a intuíção falamos com eles muito com a intuíção vai ser isso sente no coração isso então é muito importante esse trabalho sim eu imagino que talvez digamos assim mas não somente com as pessoas com as pessoas religiosas mas também com as pessoas que não creem em nada bom assim ela ter entrado nesse mérito tem muitos ateus que leem cartas não? tenho amigos que se dizem ateus que são estudiosos de cabala sim então tu disse que as coisas não são tão assim e a senhora quer ver algo que aos meus olhos chega a ser engraçado geralmente pessoas que não tem uma religião que não acreditam elas costumam estudar muito para falar sobre aquilo que não acreditam sim e religiosos às vezes não estudam não se dão brechas para um entendimento de uma coisa nova ou diferente e tendo em vista isso Esmeralda quando um ateu ele tem atitudes em relação a estudo e atitudes boas mesmo sem ter ciências ele também está praticando digamos assim uma umbando uma religião que no que seria pelo menos a base da religião mesmo não acreditando nela sim perfeito senhor e essa ação junto a essas pessoas desses ateus como ocorre sei que é na forma intuitiva aqui no nosso plano mas quando eles passam para o plano de vocês uma coisa que tu tens que tener em mente por favor é justamente senhor que os ateus são as pessoas que como pode dizer sentiram mais deus sentiram mais deus sim perfeitamente sim por favor eu até consigo ter um início de entendimento os medos os medos sim perfeitamente sim porque quando estás mais próximo deus sim tens que como como jesús dizia não não pode servir dois senhores ao mesmo tempo então se tu estás com deus não pode servir mais nada e e os ateus são espíritos que que quase chegaram a isto não pero se quedaram com muito medo e volveram entendiste senhor sim essa daí provavelmente vai gerar perguntas para uma próxima conversa esmeralda porque justamente senhor porque justamente senhor quando digas a deus não tens mais nada porque deus é nada não deus é o nada e é o tudo que vive em tudo e nós fazemos parte desse tudo por isso não nos preocupamos com nada seria mais ou menos isso sim senhor interessante a visão esmeralda realmente dessa forma que você colocou eu nunca tinha imaginado esmeralda aqui a senhora já falou como é o seu trabalho e aí do outro lado como é que a senhora procede a senhora trabalha com o que com resgate com auxiliando muitos trabalhos não senhor porque justamente não somente com as cartas não somente com as pedras sim mas também eu trabalho na esquerda eu trabalho também com as pombas então posso apresentar-me agora como de a direita como posso apresentar-me com a esquerda sim e tanto trabalhando na direita e na esquerda eu acredito que a senhora tenha que assumir roupagens com padrão vibratório muito diferente nas duas formas pode falar um pouco disso para a gente ah sim claro por exemplo há muitos ritanos que também trabalham assim porque justamente por exemplo alguns trabalhos eu tenho com pombas giras e com os guardiões quando quando necessito de um trabalho digamos assim mais de consulta mais de como pode dizer com maria não eu vengo como da direita isso isso muda muito porque estou em sintonia com algumas de outras entidades que estão na direita perfeito assim para umbandistas e algumas outras religiões, digamos assim, afro-brasileiras, que trabalham-se com elementos magísticos, muitos utilizam o que vai desde o charuto para fluidificar o ambiente com o elemento do ar e do fogo. Quais são os elementos que a cigana costuma utilizar no trabalho? Ah, sim, senhor. Às vezes utilizamos, como posso dizer, o puñal, sim? Sim. Sim, também para cortar algumas energias, as pedras também são muito importantes, não? Então, cada gaitana tem um trabalho diferente, não? Sim. Porque, justamente, aqui, com nós, como somos de uma linha oriental, sim? Sim. Então, trabalhamos muito com as pedras, com as velas, sim, senhor? Então, para cada gaitana tem uma forma diferente, sim? Sim. Por exemplo, há gaitanas que trabalham com o dinheiro, não? Com as moedas, sim, 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 perfeitamente, sim. Então, depende do trabalho, sim? Por exemplo, há aqui um gaitano, sim? Sim. Que tem uma bandana dorada, não? Ele está muito alinhado com o inyansã. Então, o principal trabalho de ele se refere a descargas energéticas, não? Então, se você precisa de um descargo, sim? Descargo? Sim, sim. Descargo, então, ele vem para fazer tudo isso, não? Interessante. Muitas pessoas, inclusive eu, ainda também não tinha conhecimento que o povo cigano, que há falange de ciganos, trabalhavam com questões, assim como algumas outras entidades trabalham, que seria como descarrego, com questão... E, senhor, como eu disse, há muitos tipos de trabalho que ritanos podem fazer. Entendiste, senhor? Sim, senhora. Eu acredito que o poder fazer, vocês realmente têm esse poder de auxiliar de várias formas. Mas a questão seria os conceitos que algumas pessoas, para dar a liberdade de ação para a senhora, por exemplo. Eu preciso, digamos assim, eu estou com uma necessidade de uma cura física, por assim dizer. Eu vou pedir auxílio. Se eu chegar até a senhora e não acreditar que a senhora pode me auxiliar com essa cura, a senhora vai ter mais dificuldade de poder me auxiliar com isso. Sim, senhor. Perfeitamente. Para que as pessoas possam entender que... Porque as pessoas precisam acreditar, não é? Sim. Seria, digamos assim, dar o campo de ação para vocês, se não der o campo de ação. Sim, senhor. Porque nós trabalhamos muito com a aproximação, não é? Aproximação? Sim, perfeitamente, senhor. Nós precisamos chegar a vocês, não é? Mas, às vezes, há, como pode dizer, basura em vocês, não é? Há muita basura, muita basura mental, muita basura. Então, isso fica um pouco difícil para... Para... Para aproximar-me, não é? Entendi. Para quedarme mais próximo. Então, como pode dizer, a meditação, às vezes, é muito importante também para... Para não ter tanta basura em sua cabeça, não é? Digamos que, quanto mais eu tiver aceitação, quanto menos, digamos assim... Essa palavra basura, eu posso substituí-la por sujeira, por... Perfeitamente, senhor. Para auxiliar o entendimento de algumas pessoas. Quanto menos eu tiver, digamos assim, me poluindo... Para receber auxílio, vai ser melhor. Perfeitamente, senhor. Por isso que... Por isso que nós também... Também... Tendemos os banhos, não é? Justamente, para não se quedar tanta basura em vocês também. E para... Como eu posso dizer... Facilitar o trabalho. Perfeito, senhor? Sim, senhora. Sim, senhora. Olha, mais uma vez, muito obrigado por estar conversando comigo. Vai auxiliar muito esse trabalho que eu estou desenvolvendo. Vamos agora usar um pouquinho do exemplo do Samuel. O Samuel, até poder dar a voz à senhora... Até conseguir, como eu posso dizer... Se tornar um instrumento da caridade... Para que a senhora possa vir a trabalhar. Ele contou para a gente que passou por algumas dificuldades. Sim, senhora. Quando algum... Quando um médium é assistido por um cigano ou por uma cigana... Como vocês intuem nessa questão de... De superar algumas dificuldades como... Dificuldades financeiras, dificuldades de aceitação de algumas pessoas... Algumas pessoas vão apontar o dedo para ele, depois dessa conversa... E dizer que você está inventando, você está mistificando... Como que a cigana consegue vir a trabalhar isso dentro dele, esses sentimentos dentro dele? Ah, senhor. Necessito falar com ele, não? Por intuição também. Sim. Para calmar o seu coração. Por questões energéticas, o Esmeralda. Eu imagino que isso venha a gerar um padrão vibratório nele... Que seja realmente... Ou em qualquer pessoa que seja algo... Digamos assim, no mínimo desconfortável... Para... Que ele possa estar convivendo e seguindo nesse caminho. Aí, a senhora falando com ele, a senhora explicando a ele... Dando, digamos assim, mais palavras... Isso já faz a mudança do padrão vibratório dele? É isso que a senhora quis dizer? Sim, sim, Marci. Perfeitamente. É interessante a gente conseguir pensar dessa forma porque, digamos assim, por exemplo, no meu caso, eu consegui, digamos assim, dar vazão, dar voz a um pouco... Vou usar a palavra um pouco... E eu não tenho problema nenhum de me expor dessa forma. A um cigano, só que eu nunca ouvi falar o nome dele. E eu tenho a impressão que, às vezes, eu atrapalho o trabalho dele por essa questão de... Muitas vezes não diferenciar corretamente se é o João falando ou se é ele falando. Sim, senhor, sim. Porque necessitas trabalhar um pouco o mental também, não? Necessitas trabalhar um pouco o mental, justamente, senhor, porque, às vezes, ele é algo que não permite, não? Que os espíritos, que a entidade, podem falar. Entendiste, senhor? Sim. É, por ser nova, digamos assim, embora já tenha 20 anos, como a senhora falou, aqui junto a nós na Umbanda, nós não conhecemos, digamos, nós aqui necessitamos, temos uma carência muito grande referente a nomes, a quem é que está falando. Então, não conhecemos todos os membros. Mas, senhor, creio que isso não é muito importante, não? Sim, o importante é a mensagem, Esmeralda. Perfeitamente, senhor. Eu tenho essa consciência, mas, muitas vezes, mesmo com essa consciência, eu e algumas pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir a nossa conversa, podem ter essa dificuldade, como eu estou tendo agora. Sim, senhor. Então, é só uma coisa, não? Não há nada, não há nenhum segredo, senhor. A meditação também ajuda muito, mas precisa entregar-te, senhor. Sim. Não é, digamos assim, como... Porque, como eu posso dizer, senhor? Tuas entidades, sim? Sim. São, 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 são tu família também. Eu creio nisso. Entendiste, senhor? Sim. Fueron, foram amigos, ou outras coisas, de outras encarnaciones, que estão contigo. Sim. Então, você precisa espaciar a sua mente, e só fazer o que você tem que ser. Não importa se a mente fala, não, mas é isso, mas é você que está fazendo, ou é a entidade. Não, 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 não. Não importa isso. Justamente, faça as coisas e ponto. Faça, faça tudo o que você precisa, sim? Sim. Para poder fazer o trabalho. Solamente isso. Muitas vezes, senhor, também, alguns trabalhos que fazem são, são, é, 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 é do espírito, não? Porque, vocês, porque, vocês também, têm muito conhecimento. Que, ah, que traeram de outras vidas também. Então, é correto falar também, Esmeralda, que muitas vezes, quando uma pessoa, é, está dando vazão, que toda, toda mediunidade, ela tem, por mais que se haja, é, dada a passagem, abertamente, por assim dizer, existe um pouco do animismo, e esse animismo seria também uma recordação de vidas passadas? Também, senhor, senhor, o animismo, como eu posso dizer, não é algo mal, sim? Mas há algumas entidades que não gostam disso, mas, senhor, muitas vezes o animismo ajuda também, e também ajuda o animismo a ter mais contatos, sim? Com as entidades, para saber, para saber o que é distinto, não? O que é o animismo, sim? E o que é a entidade, a entidade, a senhora? Sim, senhora. Isso, digamos assim, é como se fosse estágios iniciais para chegar a poder canalizar, trabalhar a si mesmo, para dar voz mais abertamente para o familiar espiritual. Perfeitamente. Entendiste, senhora? Sim, senhora. E a Esmeralda, ela teve muito trabalho com o Samuel? Sim, claro, senhora. Não tinha que acabar, senhora. E continuamos trabalhando, não? Sim, gosto muito desse seu menino, desse familiar, porque tem me ajudado muito, se mostrou uma pessoa muito boa, aceitando tão bem esse trabalho e criando-se uma amizade bem interessante. Sim, senhora. Quando a senhora, digamos assim, se acopla aos chakras dele, faz a incorporação, quando a senhora toma a voz, toma o laríngeo dele para poder falar conosco, Então, o que acontece? Ele está consciente falando conosco, vendo a conversa... Ele está semiconsciente, não é? Semiconsciente. Sim, perfeitamente, senhor. Algumas pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso. Essa semiconsciência, isso é como se fosse um sono? É como se ele tivesse tendo a possibilidade de participar dessa conversa, mas só que não totalmente, digamos assim, com entendimento do que está sendo falado? Sim, está ocorrendo, está ocorrendo com ele, senhor, quase que inconsciente, como ele, sim, mas os médios semiconscientes podem, como posso dizer, podem ter um pouco de controle do corpo. Sim, mas a alma, a memória, não me lembro de nada. Não me lembro de nada. Este senhor. Entendi. Isso a senhora consegue ter o controle ou já é naturalmente? Por exemplo, se a senhora está conversando comigo, alguma coisa que ele precisa ter a recordação depois que vai auxiliar no caminho dele, a senhora traz ele? A senhora traz ele a forma mais consciente ou ele se mantém semiconsciente para manter, dar essa canalização, dar essa abertura para a senhora trabalhar? Sim, senhor. Então, vamos falar, não? Então, muitos médios, sim, muitos médios, há médios que podem fazer as coisas conscientemente, sim, por a intuição, tudo isso. Os médios inconscientes são muito bons, mas é muito perigoso, não? Porque muitas vezes, alguns médios inconscientes não podem, não, não podem responder. Sim? Pode haver um desencarne também, não? Nossa, através de uma mediunidade inconsciente pode haver um desencarne, Esmeralda. Sim, perfeitamente, senhor. Nossa, ele consegue cortar o cordão de prato e sair? Sim. Se você pesquisar, pode ver um dos casos, um dos casos, eu acho que no livro dos Espíritos falam disso também, no livro dos médios, há alguma coisa assim, há alguns casos de pessoas que se encarnaram depois. Nossa. Não é uma questão que digere, digamos assim, um medo de trabalhar na mediunidade inconsciente, mas digamos que seria algo inusitado, porque para a pessoa desencarnar, como Deus é tudo e tudo é perfeito porque é vontade de Deus, teria que acontecer assim. Perfeitamente, sim. Mas é... Mas só que as mãos iraram, não? Não, sim. Muito raro. Como a senhora falou, realmente eu conhecia esse caso. Então, em os começos do Espiritismo, não? Ocorria isso. Agora, nós temos mais proteção para não ocorrer. Entendiste, senhor? Entendi. Mas há casos, sim. E isso, esses casos, eles hoje em dia já não acontecem tanto, já realmente não acontecem, porque nos tempos modernos, por assim dizer, eu nunca ouvi falar desse fato. Sim, você pode procurar o que tem. E isso acontece mesmo com a incorporação ou trabalho inconsciente de um guia de lei? E se isso acontece com o guia de lei? Isso, isso pode também, senhor, porque justamente, hoje, para ter um médium semi-consciente, ou melhor, o médium inconsciente, é escasse raro. É isso. O que é, Esmeralda, por favor? Ah, oi? O médium inconsciente, sim. É muito raro. Ah, muito raro, sim. Sim, perfeitamente, senhor. E os começos do espiritismo eram como um bom e-mail. Necessário, né? Sim, perfeitamente, senhor. Necessário, por uma questão de segurança. Porque as pessoas necessitaram crer, não? Então, as coisas eram um pouco mais pesadas, não? Agora, não. Agora, vocês tiverem uma abertura muito grande. Sim. Sim, várias formas de conhecimento, está em todo lugar. Essa forma de comunicação que nós estamos utilizando hoje também. Sim, senhor. São grandes bases de conhecimento para quem realmente gostaria de estar conhecendo, tendo interesse. E a cigana, basicamente, ela tem, digamos assim, como na linha de esquerda, Exu e Pombogira. Tem as funções diferenciadas. Um trabalha num campo e o outro trabalha no outro. A cigana e o cigano, os dois trabalham de forma similar também, ou Esmeralda? Sim, perfeitamente, senhor. Você conhece o taoísmo? Um pouco. Você sabe que o taoísmo tem Yang e Inglês, sim? Sim. Então, nós... Por que temos os gitanos e as gitanas? Justamente porque também são polaridades muito diferentes, não? Então, as energias masculinas e as energias femininas, não? Tendo em mente isso, eu posso acreditar que agora, com a Esmeralda que está falando comigo, tem um cigano auxiliando a senhora na conversa. Perfeito. Não somente isso, mas muitos gitanos! Vai passando a festa aqui. Graças a Deus, que bom. Agradeço a eles por estar permitindo e auxiliando esse trabalho junto conosco. Graças a senhora. Tendo em vista isso, por exemplo, no caso do Samuel, quando a senhora vem trabalhar e existe a necessidade da presença masculina, ele também já trabalha com incorporação com um cigano masculino? Sim, perfeitamente, senhora. E quando seria, digamos assim, uma hipótese? Uma necessidade de uma presença masculina que a Esmeralda acha que atenderia melhor? Ah, sim, porque justamente, por exemplo, um trabalho que necessita de mais ação, não? Mais ação? Sim, perfeitamente, senhora. Porque depende muito também dos trabalhos que cada linha faz, não? Por exemplo, aqui nós trabalhamos muito com a demanda, sim? Sim. Então, Vladimir, às vezes, vem justamente para fazer uma coisa e às vezes vêm para fazer outra. Justamente, para ter o equilíbrio, sim? De Yang Ying e como eu falaste. Entendeste, senhora? Sim, senhora. Como eu falo? Então, é muito importante, senhora, essas duas energias, porque são coisas muito diferentes. Sim. Porque, por exemplo, o feminino é a fertilidade, sim? Sim. A fertilidade, como eu posso dizer, digamos assim, mais questões sentimentais ou esmeralda? Sim, perfeitamente, senhora. E os gitanos, às vezes, trabalham com outras coisas, não? Sim. As gitanas, às vezes, também trabalham muito com as questões amorosas, também, não? Sim. E os gitanos, não. Os gitanos fazem outra coisa. Entendeste, senhora? Sim, senhora. Muitas vezes, nessa conversa, eu me coloco, eu indago a senhora, eu pergunto várias coisas, eu tenho, digamos assim, uma busca de um entendimento. E pelo respeito e o carinho que eu tenho à senhora, a senhora não toma isso como, digamos assim, uma ofensa por duvidar de conhecimentos, e sim como uma busca de saber, correto, ou esmeralda? Perfeitamente, assim. É que algumas pessoas ainda têm um certo receio de indagar, de conversar, como nós estamos conversando aqui, com um cigano ou com qualquer outra entidade que esteja incorporada à sua frente. Sim, senhor. Então, para todo mundo que está ouvindo, isso não seria uma falta de respeito, conforme a postura que se toma também, correto? Não, senhor. Perfeitamente, senhor. Você, como pode dizer, você pode falar do que quiser, não? Sim. Uma entidade. Mas, senhor, muitas pessoas a vezes falam coisas que não se podem falar, não? Não se podem. Tipo o que, por exemplo, é menos? Problemas que a vezes as pessoas podem resolver. Hum, hum, entendi. Entendiste, senhor. Posso quedar muito dependente também. Entendiste, senhor? Sim. Qualquer problema que eu mesmo posso resolver e não, digamos assim, por carência, eu quero que a senhora resolva por mim, por exemplo. Perfeitamente, senhor. Ainda somos um pouco carentes em relação à espiritualidade. Gostamos simplesmente de pedir, pedir, pedir. Eu já gosto da ideia dessa conversa para tentar trazer o esclarecimento para a pessoa se, digamos assim, se conhecer, se melhorar para tentar resolver alguma coisa. E quando alguma coisa fugir ou simplesmente querer ter um aprendizado, uma conversa como nós estamos tendo agora, poder ter essa conversa sem simplesmente chegar a se ganha somente para pedir, mas também para aprender, para ter um bom diálogo. Sim, senhor, é muito importante isso. Porque justamente vocês estão agora em um tempo que necessita, como eu posso dizer, necessita urgentemente mudar as coisas, não? Sim. E o recâmbio é somente por isso, pela conversa, pela charla e muitas outras coisas. Então, vocês precisam caminhar. É muito importante esse recâmbio. Sim? Sim. E para quem caminha, independente da religião, também nunca está sozinho, né? Não, senhor, não. Não. A senhora consegue lembrar, é claro que consegue, é da, da, quando a senhora estava encarnada, quando a senhora estava encarnada, a senhora já acreditava na vida após o desencarne? Sim, senhor, os ricanos acreditam também nos espíritos, não? Uhum, sim. E lembrando disso, e sabendo dos vários graus de consciência que existem aqui nos carnados, digamos assim, algumas pessoas têm a dificuldade de, nossa, eu tenho, me auxilia um cigano, me auxilia um eixu, me auxilia uma pombogira, me auxilia um baiano, um caboclo, um preto velho, digamos assim, que seria um grupo familiar para cada pessoa. Sim, perfeitamente, sim, porque tem a regra da afinidade, não? Sim. Então, algumas entidades têm mais, como eu posso dizer, afinidades com vocês, não? Más que outras. Porque também tudo isso parte também do seu histórico. Entendiste, senhor? Sim. É tudo histórico. Histórico de vidas passadas, sim? Sim. E também, como eu posso dizer, por exemplo, eu vou dar um exemplo, sim? Por favor. Se você hoje tem um problema, como eu posso dizer? Um problema de carência, por exemplo. Então, algumas entidades que estão com vocês, ou que vão falar com vocês, também em vidas passadas, havia esse problema. Entendiste, senhor? E hoje em dia elas já têm o conhecimento de como auxiliar quanto a isso. Perfeitamente, sim. Então, Deus dá apenas o necessário para vocês, sim? Sim. E... Senhor, apenas as perguntas, por que eu preciso ir? Ah, Esmeralda. Sim, mas na próxima, sim? Vamos continuar. E me gostaria muito de falar sobre o Corão. Olha, que legal. Sim, uma aula sobre o Corão seria ótimo. Entendiste? Porque, senhor, eu tive um pouco de conhecimento sobre o Corão. Foi uma muçulmano. Na gata na muçulmano. Então, vamos falar disso depois, sim? Por favor, vai ser muito bom, muito bom mesmo. E já que a senhora já tem que partir, eu vou fazer uma pergunta que eu tornei ela padrão. Tirando essa questão do Alcorão, nessa conversa de hoje, a senhora queria falar mais alguma coisa que eu deixei de perguntar? Não, senhor, foi tudo perfeito. Só uma coisa. Necesitas, não só você, como as outras pessoas também, buscar alguns conhecimentos. Sim, é muito importante isso. Às vezes o meio tem acesso ao conhecimento que às vezes nós não temos, não? Então, é muito importante também os meios terem essa preocupação. Mas o mais importante de tudo são os ensinamentos dos mestres, não? Sim. É muito importante isso. Poner em prática. Os meios precisam fazer isso, não? Poner tudo em prática. Se você tem que amar, então ame. Entendiste, senhor? Sim, senhora, Esmeralda. E muito obrigado por essa conversa esclarecedora. A próxima eu vou estar... Necessito ir-me mesmo, senhor. Muito obrigado, mas... Tenho muito trabalho. Muito obrigado de novo. Sim. Que possa acontecer mais conversas como essa. Graças a Deus. Claro, senhor. Perfeitamente, senhor. Sim? Sim. Ah, qual chá? Sim? Graças a Deus. Bem-voz Jesus. Tudo bem. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto